Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor